Curizada, é o seguinte Iniciando mais um vlog no canal Inter-Metropolitanos Agora são 6h53 O jogo começa 7 horas Não vai dar pra fazer uma resenha Pré-jogo aqui Correria, horário Absurdo, né? Muito ruim Pra quem é de Porto Alegre, região Interior, nem se fala E é isso A banda vai estar na superior hoje E Tá faltando oxigênio No cérebro Porque eu tenho que entrar logo, cara Então vou parar de gravar aqui pra eu poder Conseguir entrar a tempo, pelo menos No comecinho do jogo ali, beleza? A sequência volta aí E aí E aí Vamos, vamos noite. Vamos, vamos noite. Vamos, vamos noite. Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?